E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Robson e hoje eu vou conversar com vocês sobre os benefícios da dança para a maturidade. Já tenho um bom tempo que eu quero falar sobre isso, principalmente pela minha relação com essa faixa etária. Já trabalhei, já tive várias turmas específicas para idosos. Atualmente tem turmas inclusivas, onde eu tenho alunos com diferentes características, de diferentes faixas etárias. Tem de 18 anos, 35, de 60, de 70, até de 80 anos. E todos os alunos aprendem juntos, na mesma sala de aula. Obviamente respeitando o tempo de aprendizagem de cada um, os limites, mas também potencializando as suas facilidades. E ter turmas como essas me fez ter uma visão mais ampla do ensino da dança. Entender que o aprender a dançar não é somente o treino de uma técnica. O aprender a dançar tem vários conhecimentos da dança que também estão associados nesse aprender a dançar. Como a socialização. Um aluno, numa aula de dança, ele não faz aula sozinho. Ele está dançando com os colegas, tem o professor ou a professora. Ele, se for uma dança de salão, tem um par. Então isso se relaciona com outras pessoas. Ele começa a fazer parte de novos círculos de amizade. Ele começa a reagir com pessoas que, habitualmente, ele não conviveria se não estivesse fazendo uma atividade como essa. Para além disso, a questão do treino da técnica da dança traz inúmeros benefícios para o corpo, para a saúde física e mental. E a partir daí eu já começo a direcionar para a temática desse vídeo, que são os benefícios da dança para a maturidade. Entendendo a maturidade, a gente precisa entender também a questão do envelhecimento. O envelhecimento, ele está diretamente relacionado à perda de flexibilidade dos músculos, das articulações, enfraquecimento dos ossos, diminuição da capacidade cardiovascular. E tudo isso deixa o corpo mais vulnerável ao aparecimento de doenças. Doenças físicas, doenças psicológicas. E ainda se tratando de idosos, não podemos deixar de falar sobre o isolamento social. O isolamento social é um outro problema que aflinde os idosos. Principalmente o idoso que se aposentou e não tem mais o convívio na empresa, onde ele trabalhava. Então ele diminui a interação social, os filhos já casaram, muitas vezes moram em outras cidades. Então esse idoso, ele não tem mais tanta relação com a família e acaba que ele fica sozinho. E a solidão, junto com as consequências do envelhecimento, acabam trazendo inúmeros prejuízos para a vida desse idoso, para a saúde desse idoso. E todos nós sabemos que não tem como combater o envelhecimento. Mas o que a gente pode fazer é minimizar as consequências do envelhecimento. E aí nesse sentido que entra as atividades físicas, né? Então as atividades físicas, caminhar, correr, enfim, esportes em geral e dançar. A dança como exercício físico, como todos nós sabemos, ela traz inúmeros benefícios para a saúde, como coordenação motora, equilíbrio, melhor funcionamento do organismo, perda de peso, se for o caso. Enfim, uma série de benefícios que a dança traz, enquanto exercício físico. Mas a dança, além de ser um exercício físico, ela também é uma manifestação artística. Ou seja, a dança está diretamente relacionada à expressão de sentimentos. Relação do aluno com a música, com a dança, onde ele vai buscar suas memórias, consequentemente, vai liberar bloqueios psicológicos que ele já tinha, enfim, uma série de fatores que no momento que uma pessoa se relaciona com algo artístico, ele consegue vivenciar. Então, toda essa característica específica da dança enquanto arte, da dança enquanto exercício físico, traz inúmeros benefícios para a saúde dos idosos. Alguns estudos dizem que idosos que fazem exercícios físicos regularmente, eles têm, em média, 5 anos a mais de vida. Ou seja, a prática da dança, os exercícios físicos como um todo, eles também contribuem para a longevidade. Então, qualidade de vida e longevidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like para dar um apoio para o professor, que está se esforçando para trazer conteúdos novos para vocês. Se tiver uma sugestão de um novo tema, comenta aqui embaixo. E se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço também. Então, convide lá um amigo para fazer aula de dança, busque uma escola de dança aí na sua cidade e vai viver isso, porque eu posso garantir que vai ser algo que vai te fazer muito bem, muito feliz. Muito obrigado e até a próxima!